Prezadas e prezados colegas da nossa estimada UFPR, meu nome é Junglos, eu estou aqui com a Alexandra e somos da Coordenadoria de Governança e Riscos e Gestores do CI na UFPR. Colegas, vem aí o CI 4.0 na UFPR. Como todos sabemos, o CI na UFPR foi implantado em dezembro de 2016 e desde então já tivemos quase 30 milhões de atividades, não sei, e praticamente 430 mil processos iniciados sem utilização de papel, viabilizando a sustentabilidade ambiental e promovendo segurança, economicidade, transparência e muitas decisões que levavam dias para serem tomadas, aguardando o trânsito dos processos, agora estão muito mais facilitadas, integradas e céleres com o CI, assegurando eficácia, eficiência e efetividade na gestão institucional. Assim, a partir do dia 19 de setembro de 2022, próxima segunda-feira, estará disponível na nossa instituição a nova versão do CI, que nós estamos chamando de CI 4.0, que trará novidades para todos os usuários do CI na UFPR. Modernização, ainda mais a gestão de processos administrativos e documentos e dar mais agilidade às atividades dos processos e tomada de decisão. A começar pela tela de acesso, para aumentar ainda mais a segurança, daqui em diante não haverá mais o autossalvamento da senha. E ainda, para quem optar, também pode utilizar a autenticação por dois fatores, bastando clicar na opção autenticação por dois fatores e com o aplicativo de autenticação instalado no celular, por exemplo, o Google Autenticador, você que faz a leitura, né, no QR Code e ele gerará um código, né, um código numérico para aumentar ainda mais a segurança do CI. Agora, entrando no sistema CI 4.0, assim como antes, coloca a senha, login e senha e, colegas, essa, esse é o novo visual do CI, com ícones melhorados, com o visual mais moderno e com várias e boas novidades. Veja que agora você poderá conferir o teu último acesso no CI. 15 de setembro, 16 e 50. Tem outras funcionalidades disponíveis. Você também tem agora oito opções de cores para a sua tela. para padronizar a tela. Então, oito opções que você pode escolher e ele vai personalizando ali as cores da tua tela. Você pode visualizar também por tipo de processo. Tipo de processo. Observa que aqui eu tenho um hall por tipo de processo que eu posso acessar e também eu posso combinar com diversos filtros para a sua pesquisa. Aqui, ó, por marcador, por exemplo, eu escolho por marcador, por tipo de processo, por pessoa e eu vou filtrando e facilitando aqui para quem está trabalhando no CI no dia a dia. Para quem tem acesso em outras unidades, basta clicar na caixinha. Nessa caixinha, como sempre, e ele vai abrir um hall de unidades aonde você trabalha. No caso aqui, é cinco unidades, né? Proplan, o comitê do CGRC, de riscos, aonde a gente trabalha. E aí você clica ali e você está na tua caixinha. Observe que hoje estamos na versão 4.00. 4.00. A partir dessa semana, desse final de semana, vamos começar a implantar novas atualizações, pequenas atualizações, até chegarmos no 4.08, que é o que está disponível hoje. Até que todas essas funcionalidades estejam implementadas. As equipes da Proplan CGR e da Pragetic continuarão empenhadas para cumprir todas essas atividades. Qualquer pedido de suporte, você pode fazer aqui com a CGR, com a gente, pelo chamado na intranet da UFPR. A partir de hoje, a CGR irá disponibilizar mais materiais sobre o CEI 4.0 na página da CGR. cgr.ufpr.br. A Alexandra, da equipe CGR, vai comentar mais sobre as novidades do CEI 4.0. Obrigada, Junglos. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês das novidades dessa nova versão do sistema CEI. Começo falando dos marcadores. Agora a gente conta com uma paleta de 30 cores disponíveis para criar marcadores. E, além disso, a gente consegue adicionar mais de um marcador por processo. Vou mostrar para vocês rapidinho. Aqui a gente tem alguns processos já. Se vocês observarem aqui, esse processo está com três marcadores, esse outro processo com dois. Vocês já podem observar que tem cor diferente aqui que não tinha. Então, primeiro, para adicionar cor, para criar novos marcadores, até alterar os marcadores que eu tenho, funciona como a versão 3.0. Tem lá no menu a opção marcadores. Está aqui no menu, marcadores. E eu consigo fazer inserção de marcadores ou alterar a cor de marcadores aqui, como era antes. Vou só mostrar aqui a paleta de cores que a gente tem. 30 cores. Olha a infinidade de tons aqui que a gente tem agora para criar marcador. E quero adicionar vários para um processo. Seleciono aqui na tela, eu posso selecionar um ou mais processos. Vou pegar um aqui. Peço para adicionar marcador. Mudaram os ícones, né? Agora eu tenho dois ícones. Então, vou adicionar riscos. Marcador riscos. E esse processo aqui se relaciona também à governança. Vou selecionar de novo esse processo. Pedir para adicionar marcador. E vou colocar aqui um marcador de governança. Cliquei aqui em governança, salvar. Ele trouxe ali para a minha tela inicial, dois marcadores. Então, os dois marcadores aqui. Posiciono o cursor, ele mostra os dois marcadores. Os ícones mudaram, como eu falei. Então, se eu preciso adicionar marcador, eu vou clicar no botão aqui com o mais. Se eu preciso remover o marcador, clico no botãozinho com o menos. Só selecionar. Para remover marcador, é só selecionar o processo que tem o marcador. Listo. Então, eu vou pegar aqui um. Seleciono. Peço para tirar o marcador. Ele vai listar os marcadores que tem naquele processo. Seleciono o que eu quero tirar. Peço para remover. Muito simples, né? Outra funcionalidade, essa totalmente nova nessa versão do SEI, é o controle de prazos. Como que ele funciona? Bem, toda essa questão visual aqui para a nossa tela inicial, ela é muito importante e facilita bastante. A gente só, passando o cursor em cima desses botões aqui que a gente tem, a gente consegue já programar, digamos, as nossas atividades cotidianas e não precisa, às vezes, nem abrir o processo. Então, agiliza bastante essas informações que a gente tem na tela inicial. Controle de prazos é o quê? É uma funcionalidade interna da unidade. Não afeta a tramitação de processos e é mais para a gestão da minha área e para eu saber o que eu tenho de prazo e a minha priorização em relação a isso, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, vou pegar um processo que não tem prazo marcado ainda e venho aqui nesse botão novo aqui, que trata do prazo, controle de prazo de um processo. Posso definir por uma data certa ou pelo prazo em dias. Vou definir aqui o meu prazo em dias. Então, eu vou colocar 15 dias úteis para esse processo. 15 dias úteis. Marquei. Data certa, eu vou lá no calendário e vou colocar uma data fixa, tá? Mas aqui eu coloquei 15 dias. Beleza. Notem que o ícone, esse botão, ele tem várias cores. Quando ele está com esse tom laranja, meio amarelo aí, ele indica que é o meu prazo ainda está vigente. Eu ainda não extrapolei esse prazo e também não concluí a atividade, né? Então, a atividade está em aberto, está correndo o prazo. Quando ele fica vermelhinho, está indicando que está atrasado. Estou com essa atividade atrasada. E quando está em azul, significa que já foi concluída. Então, e é legal que tem a informação aqui. Qual foi o usuário que lançou? Nesse caso aqui, eu fiz o lançamento. O prazo era 28 de agosto e foi concluído em 26 de agosto. Então, isso é uma atividade gerencial da unidade. Não afeta a tramitação do processo e é restrito à minha unidade. Não vai para as outras unidades essa informação. Outra novidade. Relacionada à anotação. A anotação a gente já conhece, né? A gente tem as anotações aqui. Por exemplo, eu estou com 3, 4, 5 processos aqui com anotações, né? Então, eu posiciono o cursor, vejo a observação ali que alguém da unidade anotou para mim. Ok, tranquilo. Qual é a grande novidade nessa nova versão? É que além da anotação, eu tenho a opção de colocar comentários tanto em processo quanto em documentos. E aí vem a grande novidade. Outras unidades podem ler isso daí. Diferente da anotação, que é restrita à minha unidade, outras unidades, as unidades por onde este processo tramitou vão ter acesso a esse comentário. Isso é muito legal e vai agilizar bastante aí as atividades. O íconezinho, o botão é esse daqui, de conversa. É como se fosse um botão de conversa, né? Clico nele e vou adicionar ali o comentário 1, por exemplo. Adicionei comentário 1, clico no salvar. Ele joga aqui, para o lado do número aqui do processo, o balãozinho indicando que tem um comentário. As unidades por onde esse processo tramitou, como eu falei, conseguem enxergar isso. Vale para documento também, tá? Eu faço tanto em processo, mas se eu quiser fazer um documento, seleciono o documento, está aqui o íconezinho. Tem o ícone, eu posso fazer. Então, eu clico no ícone, faço comentário e pronto. Além da possibilidade de comentário, podem observar aqui, que todos os documentos agora, nessa nova versão, estão do lado aqui e mostram a unidade geradora dele. Isso facilita bastante, também vai ajudar bastante na nossa atividade cotidiana. Aproveitando que eu estou nessa tela, já vou falar um pouquinho do acompanhamento especial e já vou adicionar aqui esse processo em acompanhamento especial. O que mudou no acompanhamento especial? Não é uma funcionalidade nova, a gente já conhece, mas o que ela trouxe de inovação? A possibilidade de eu adicionar um processo em vários grupos, que antes não podia, eu só consegui adicionar uma vez o processo no acompanhamento especial. E, além disso, a possibilidade de eu incluir processos sigilosos em acompanhamento especial. Então, se vocês colocando, posicionando o cursor do mouse em cima do botão do acompanhamento especial, do olhinho, você vai ver que este processo já está em três grupos de acompanhamento especial. Ele está aqui em três grupos, regimentos, comunicados e carga. Preciso adicionar em mais grupo no acompanhamento especial? Beleza, clico aqui no adicionar. Está muito prática essa funcionalidade. Venho aqui, vou colocar que está relacionado também, quero incluir no acompanhamento do programa de integridade. Adicionou aqui. Preciso remover? Seleciono o que eu quero remover, clico na lixeira, resolvido. Beleza? Está muito boa essa funcionalidade. A possibilidade de eu incluir um único processo em vários grupos do acompanhamento é muito interessante. e, além disso, a inclusão de processos sigilosos também. Vai ajudar bastante. Outra funcionalidade, essa nova também, assim como o controle de prazo, é uma novidade aqui nessa nova versão, é o filtrar linha direta. O que é essa funcionalidade? Eu estou dentro de um processo. Dentro de um processo. Vou clicar nesse botão aqui de filtrar linha direto. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar na tela para mim apenas os documentos que têm relação direta com a minha unidade. O que significa isso? Documentos gerados por unidades que tramitaram, geraram os documentos, assinaram, prepararam e tramitaram para a minha unidade. Aí eu vou enxergar os documentos que essa unidade criou e os documentos que eu criei para essa unidade também. Então, todos os processos que têm, tiverem linha direta, relação direta com a minha unidade, serão listados aqui. Isso é extremamente útil, mas extremamente útil quando eu tenho processos com volume de documentos grandes, como é o caso aqui desse exemplo. Então, se eu clicar, agora o filtrar linha direto está desativado. Se eu clicar aqui, ele vai ativar e só vai me listar aqui os documentos que têm relação direta com a minha unidade. Isso facilita horrores, pessoal, quando eu tenho processos com volume de documentos grande. E como tem nessa versão o nome da unidade que gerou, me ajuda ainda muito mais, que eu vou acompanhando aqui e consigo, puxa, esse documento gerado aqui, vou de cara aqui da Progep ou da Proec, por exemplo, entendeu? Eu vou ter um ganho de tempo aqui muito grande na hora de desenvolver meus trabalhos nos processos. processos, tá? Voltando lá para a tela inicial, vou falar de uma novidade aí muito útil para todos também, que está relacionada ao bloco de assinaturas. Pessoal, o bloco de assinaturas agora, no menu, ele fica dentro do menu blocos. Então, todos os bloquinhos ali no único menu. Clico na assinatura. Olha que maravilha! O que eu tenho de novidade aqui? Primeira coisa, posso sinalizar processo como prioritário ou revisado. E além disso, inclui comentário. E fico com a marcação. Posicionando o cursor, eu já vejo. Gente, alguém colocou como... Eu tinha colocado esse como prioritário, tirei a priorização no dia 15, às 5 e 15. Esse daqui foi colocado como prioritário, por exemplo, no dia 15, às 11 e 55. Ele coloca qual usuário fez a atividade. Enfim, ele é bastante útil. Além de eu colocar, essas marcações servem para quê? Primeiro, para auxiliar o gestor, dizer, olha, isso é importantíssimo, tem que assinar. Isso eu já, além de ter que assinar, já revisei. Já está pronta, é só assinar, por exemplo. E se precisar, ainda faz algum comentário. E o gestor vai poder filtrar. Ele vai dizer, puxa, eu só quero assinar hoje. Eu preciso, eu estou atrasado e tal. Só vou assinar aquilo que é prioritário. Vem aqui, marca o que é prioritário, só vai listar o que é prioritário. Esses filtros também podem ser aplicados aqui para o estado do meu bloco de assinaturas, gerados na unidade, se são processos que estão disponibilizados, retornados para a unidade, esse tipo de coisa. E uma coisa bastante interessante, e vai ser também extremamente útil, é que eu posso agora atribuir o bloco de assinaturas para alguém na minha unidade. Então, como vocês podem ver, aqui a gente já tem três blocos atribuídos. Aí o gestor vai chegar e vai de cara ali, ver blocos atribuídos a mim. Só vai ver os blocos que estão atribuídos a ele. Muito simples de fazer isso, gente. Seleciono um bloco, venho aqui no botão, que é de uma pessoinha, e atribuo para alguém da minha unidade. Clico no salvar, processo atribuído. Olha que fantástico. Muito boa essa funcionalidade, gente. O bloco de assinaturas agora deu um plus e vai facilitar bastante a vida dos gestores. E, por fim, não esgotando todas as novidades, mas a proposta do vídeo hoje era de fazer só uma, dar só um gostinho aí do que vem pela frente, eu vou falar um pouquinho da opção que a gente tem no menu do painel de controle, que você vai ter nesse painel de controle um resumo, digamos, do que você tem de processos na unidade, de forma que você possa fazer alguns direcionamentos mais rápidos. Então, eu vou conseguir ver nessa tela de painel de controle processos com marcadores, tipos de processos que eu tenho na minha unidade, que estão ativos na minha unidade, processos com atribuições. Vai ser tipo uma... Em uma única tela, eu vou ter todas as informações mais relevantes dos processos. E assim eu vou poder fazer, às vezes, um link direto já com algum processo. Vai facilitar bastante. Então, em termos das principais novidades que a gente gostaria de mostrar são essas. Como o Junglos falou, nos próximos... A gente estima que nos próximos 15 dias a gente vai chegar na versão 4.08, que é a última versão, que vai trazer todas as correções e todas as novidades, esgotar todas as alterações em termos de novidades. Então, o que a gente queria trazer de novidade, as últimas novidades aí dessa nova versão, de uma forma bastante simplificada, a gente trouxe. Outras novidades estarão disponíveis ao longo das próximas duas semanas, que é o prazo em que a gente espera instalar até a versão 4.08, que é a última versão do sistema. A gente pede que, como o Junglos comentou, nesses primeiros dias, a gente vai priorizar o atendimento aos usuários através do sistema chamados da intranet. Complementarmente, colocaremos material no nosso site, no cgr.ufpr.br. e pedimos que vocês tenham paciência nos primeiros dias. Pode ser que algumas funcionalidades estejam ainda em processo de correção em versão dessas novas versões que virão. Então, pode ser que nos primeiros dias algumas novidades, principalmente as novidades da nova versão, não estejam plenamente em funcionamento, mas ao longo das próximas semanas, das duas semanas, a gente estará com todas as novidades e com o SEI operando normalmente em todas as unidades. Muito obrigada. Pessoal, espero que tenham gostado, então, da nova versão do SEI, com mais possibilidades, novidades, inovação. Então, só repetindo, a partir de hoje a CGR irá disponibilizar mais materiais sobre o SEI 4.0 na página da CGR. cgr.ufpr.br. Conte conosco, então, para mais essa inovação para a nossa universidade. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto